Agora vamos para Paranaíba, porque uma médica recusa assinar o termo de isolamento domiciliar, ofende profissionais e o caso acaba lá na delegacia de polícia. Talita Matsushita. Em Paranaíba, uma médica de 34 anos causou um tumulto ao se negar a assinar um termo de isolamento domiciliar por conta de seus familiares terem testado positivo para a Covid-19. O fato ocorreu na manhã de quinta-feira por volta das 11 da manhã. O pai, a mãe, o irmão e o filho da médica testaram positivo para a doença e todos residem na mesma casa. Com isso, os fiscais da vigilância epidemiológica foram até a residência para fazer o termo de isolamento da família. A médica se negou a assinar o documento e disse que não precisaria cumprir o isolamento domiciliar. Em seguida, fez agressões verbais aos fiscais da vigilância. A polícia civil foi acionada e retornaram na residência da médica. Os familiares começaram a discutir com os servidores municipais até que a médica assinou o termo, porém, no final de toda essa confusão, chamou os fiscais de vagabundos e ainda questionou se eles não tinham mais nada para fazer. Informações extraoficiais dão conta de que a médica se negava a assinar o termo de isolamento por afirmar que já estava assinada há mais de 30 dias e também pelo fato de já ter testado positivo para a doença anteriormente. Obrigado. Obrigado.